olá 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 olha o Yurito oi já já pendurei a roupa e coloquei outra para bater olha aqui o i-force do Yurito assistindo ali o dicas e olha o i-force esse é bonito hein o caramba mas é chique hein é bonito hein é igual preto nossa que de aula olha o bem feito hein olha muito legal aí ó ai que legal hein e a blusa e a blusa e não tinha um corta vento aí também a calça vai ser difícil de achar ó é um agasalho tipo um agasalho foi separado mas uma suede rosa só que olha aí é mas as vezes o número serve viu Amorim esse é chique gostei viu gostei bonitão hein é parece ser bem feito né nossa muito legal muito legal mesmo esse é chique esse é o preto oi e esse aqui o branco oi a calça carne aí aí oi a que legal é muito legal é